Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, bem-vindos a essa família. É um enorme prazer poder fazer vídeo pra vocês, tá bom? Hoje eu vou cantar pra vocês o hino 411, que é o Vitupério de Jesus. É um hino que eu sinto muita presença de Deus. É um hino que eu falo que quando eu tô provada, quando eu não encontro caminhos, e eu ouço esse hino, parece que serve como uma alavanca, sabe, na minha vida. Então, de alguma certa forma, eu espero que esse hino te ajude nessa manhã de terça-feira. Se você estiver provada, se estiver passando por alguma parte, né, que tenha entregado na mão de Deus, espero que esse hino te dê forças também, tá bom? Nessa caminhada que é tão difícil, né? Então, vamos lá? Ferido foi o salvador, Jesus o nosso rei, foi tido como malfeitor e transgressor da lei. Levado foi a morte atroz, de nada reclamou. O santo e justo remidor pagou perante Deus A transgressão de todos nós, abrindo-nos os céus Cruel martírio suportou o amado Redentor Na morte a alma derramou o grande Benfeitor E para o nosso Deus e Pai com sangue nos comprou Salvou-se grande multidão na obra de Jesus Bendito seja o rei da paz, que é a nossa luz Morreu o justo pelos maus Morreu o justo pelos maus Por grande amor de Deus Saiu da morte com poder É mediador nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amai-vos como eu vos amei Falou o Redentor Falou o Redentor Amou-nos Deus o Pai dos céus Mandã No Salvador Gente, eu canto esse hilo Me dá um nozinho na garganta Eu sinto muito a presença de Deus com ele Que você tenha um dia abençoado Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Hoje